Um dos melhores DJs do Brasil, DJ Gilberto é o bicho The top DJ in Brazil, DJ Gilberto, coming out live Muito prazer galera, DJ Gilberto na... Começando do jeito que você gosta, em alto e bom som Com certeza pra você que gosta de boa música Não esquece não, DJ Gilberto é o bicho Vamos lá DJ! Te querer me faz sentir tão bem Me faz sonhar em mais que além Acreditar num grande amor Te querer me faz querer viver Olhar pro céu e ver você É um paraíso de amor Um paraíso... La la la... La la la... Te querer... La la la... La la la... Te querer... La la la... La la la... Te querer... É um paraíso... Te querer... Te querer é tudo que eu quis La la la... La la la... La la la... Te querer... 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 É um paraíso... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri